Boa noite, investidores! Sejam bem-vindos ao nosso programa Gráficos no Radar. As bolsas nos Estados Unidos tiveram um pregão de reação, o Ibovespa pegou carona com este movimento, mas permanece trabalhando abaixo dos 111 mil pontos. A formação ainda nos parece de topo para o curto prazo, provável objetivo ainda nos 103,900. Começando as análises de hoje com o gráfico do Nasdaq, que voltou a subir neste momento alta de 1,93%. Ele trabalha aos 12,700 pontos. E aqui, a dúvida é se ele vai permanecer acima dos 12,200. Neste caso, o próximo objetivo seria nos 13 mil pontos. Já o S&P 500 não conseguiu romper a resistência dos 4,192 pontos. A formação aqui nos parece de topo. A eventual perda dos 4,058 pontos abriria caminho para uma queda mais forte para este índice, que passaria a mirar nos 3,841 pontos. O Ibovespa acompanhou a melhora das bolsas de Nova Iorque, vai fechando com uma alta de 1,20% aos 110,100 pontos. No entanto, enquanto ele não conseguir vencer de forma convincente os 111 mil, a estrutura ainda nos parece de formação de topo. Na perda dos 108,200, o Ibovespa pode acelerar na queda em direção aos 103,900. E atualizando o saldo do investidor estrangeiro na nossa bolsa, a B3 reportou que na sessão de terça-feira, dia 23, houve saque de 1,39 bilhão de reais. Com isto, no acumulado de maio, houve retirada de 1,5 bilhão de reais por parte desta categoria de investidor. No ano, o saldo ainda está positivo em 9,643 bilhões de reais. No entanto, lembramos que este saldo em janeiro era da ordem de 15 bilhões de reais. Passamos agora para a análise do dólar, um dia de forte valorização. Neste momento, ele avança 1,64% aos 5,03. Na máxima do pregão, tocou 5,04. Aqui a gente falava, formação de fundo, o dólar tem próxima barreira no 5,09 e provável objetivo na região onde tem gap, no 5,20. Analisando agora as ações, a Petrobras performou na contramão do Ibovespa, cai 0,83% neste momento, aos 26,40. Nenhuma surpresa, a Petro, que havia cumprido o objetivo de sua bandeira de alta na região dos 26,62, permanece com formação de topo e na queda ela encontrará primeiro suporte nos 24,69. Na perda deste patamar, ela teria espaço para uma venda mais longa, mirando nos 23,14 ou 21,58. Já a Itaú tenta uma recuperação a partir do suporte que foi respeitado nos 26,31 e fecha com uma forte alta aos 27,30. No entanto, sem conseguir vencer a resistência nos 27,54, a estrutura, no nosso ponto de vista, ainda permaneceria de formação de topo. Do lado negativo, abaixo de 26,31, o banco pode acelerar na venda, em direção aos 25,31 inicialmente. Este é o gráfico da Vale, análise de uma escala semanal. Ela está forçando um importante suporte na região dos 64,50. Neste momento, queda de 0,17%, ela vai fechando o dia aos 64,95. Aqui, um nível a princípio que pode promover alguma reação. Neste caso, a Vale teria gap para fechar nos 74,60. Por outro lado, a perda definitiva deste patamar abriria espaço para uma queda mais forte e a formação seria de topo. Em caso de correções, o primeiro objetivo seria nos 55,40. Gráfico da CSN Mineração, análise de uma escala semanal. Ela sentiu a resistência dos 4,92 e realiza um pullback até o teto da bandeira, que havia sido rompido nos 4,38, aqui agora é suporte que ampara essa estrutura positiva para o curto prazo. Entradas na compra agora, só na quebra definitiva dos 4,92, pois neste caso, a Semin passaria a mirar nos 5,57. A Ambev segue com formação negativa no seu gráfico diário, formação de topo na região dos 15,10 e pode ganhar força na venda em direção aos 13,46 ou buscando a mínima do ano passado, formada aos 12,30. A Ambev apenas ganharia força compradora na quebra dos 15,10, para neste caso tentar os 16,91. Eco-rodovias, ela havia escapado de um canal de baixa e vai em direção ao objetivo que projeta nos 7,74. Para isso, o papel não pode perder o suporte na região dos 6,44, onde ele fecha com alta de 0,15% aos 6,57. A Pivida, que havia cumprido o primeiro objetivo da sua bandeira de baixa na região dos 1,90, iniciou uma reação que deve ter objetivo nos 4,30. O papel hoje performa bem, 11% de valorização aos 3,95. Se conseguir atingir a região dos 4,30, pode sofrer uma nova correção. A WEG acabou não respeitando a base do canal de alta que passava na região dos 39,25 e hoje vai perdendo este suporte, trabalhando aos 38,89, 2,34% de desvalorização. Tem, portanto, o próximo objetivo mais curto apontando para os 38,36. A perda deste número abriria espaço para uma venda mais forte. Neste caso, a WEG miraria nos 37,25. No último Fique de Olho, chamamos a atenção para a queda da Prio, que ensaiava a formação de topo na região dos 36,93. De fato, hoje o papel começou um movimento de queda, 35,70 neste momento. Nossa expectativa seria de um retorno até a base do canal de alta que projeta nos 27,50. E vamos ficar atento ao gráfico da loja Asquero Quero. Por aqui houve rompimento da resistência dos 4,51, nível que passa a atuar como suporte no caso de um pullback e o ativo hoje com 14% de valorização, trabalhando aos 4,85, encontra espaço para seguir avançando até os 5,27. Bem, pessoal, estas foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui, desejo a todos uma ótima noite e até amanhã! Tchau, tchau, tchau!